Olá, pessoal! Sou a professora Liliane. Tudo bem? Você gosta de jogos? Na atividade de hoje, você aprenderá a jogar o jogo da velha, suas regras e também confeccionará o seu próprio jogo. É simples! Esse jogo pode ser jogado em tabuleiros, riscado no papel ou até mesmo no chão. Então, você entenderá um pouco mais sobre esta brincadeira, vivenciando valores, regras e significados. Vamos lá? Aproveite para brincar com as pessoas que estão na sua casa.